Música Qualidade de vida! Aí eu falo qualidade de vida e tô aqui na mesa de um barco. Um balcão. Mas é um balcão de vinhos, gente. E já é provado. E é provado mesmo que uma tacinha de vinho por dia faz a gente ver mais e mais longe na vida. Lógico que tem todo um contexto por trás disso. E aí, eu estou aqui num lugar que se chama QDV por conta do Qualidade de Vida. E eu só soube isso agora, meninos. Apresente-se, por favor. Bom, eu sou o Robson. Eu sou gaúcho, né? Então, lá a gente tinha uma tradição muito forte do vinho. Faz dois anos, né? Que eu vim morar pra Santos. Brinca agora, já sou um caissara, né? A gente vai se adaptando. E junto aqui tem o Gabriel. Sou o Gabriel. Eu nasci em Curitiba. Morei dois anos em Pilotes, que foi onde a gente se conheceu. E faz um ano, mais ou menos, que eu vim pra cá. Eu vim um pouquinho depois dele. E mais ou menos isso. Logo depois que eu voltei, a gente começou... É uma casa não só de vinho. Vocês vão unir a gastronomia e o... O que vocês imaginaram? Porque a gente tá vindo aqui, tudo muito bem. Cuidado. Bom, gente, Sul. Nem preciso explicar. Eu fui pra lá novamente esse ano. Porque eu tenho a Todeskine, que é meu parceiro. E as fábricas são todas lá. Todas lá, né? No Sul. E aí fui pra Bento Gonçalves. Faço todo aquele roteiro. O Vale dos Vinhedos, né? O Vale dos Vinhedos. E eu sempre volto impactada com a delicadeza. Com o cuidado. A beleza de tudo. Onde a gente olha, tem beleza. Que é o que acontece aqui no QDV. Tudo impecável. O que vocês pensaram em montar um espaço desse? Que parece que é um pedacinho do Sul aqui em Santos. Então, tudo começou com essa paixão que a gente tem por vinho. E a gente sentia que a nossa qualidade de vida mesmo. Eram momentos muito gostosos que a gente tinha juntos. E a gente começou com a ideia só do vinho. Mas sempre que a gente estava com o vinho, a gente sentia essa ideia de ter uma harmonização. De botar um queijinho, botar um brifolhado. Então, foi ganhando uma proporção maior esse sonho. E esse desejo junto de levar isso pra mais pessoas. A gente fala que Santos nos abraçou. Então, da mesma forma que a gente se sentiu abraçado. A gente sentiu essa necessidade de trazer um pouquinho do que a gente tinha lá pra cá também. E hoje a nossa proposta é essa. É trazer aí um cardápio com uma gastronomia variada. Então, que a gente possa trazer a tava de frio, trazer o brifolhado, a burrata, a brusqueta. Então, toda a gastronomia que a gente entende que casa com o vinho, que tem essa harmonização. E também, com essa mesma pegada do sul, a gente tá trazendo os vinhos nacionais pra cá. Então, a gente tá trazendo... O nosso carro-chefe, assim, são os vinhos nacionais. Quando eu fui pra lá, pro sul, eu fui na Avenida com a Aurora. Será que é aquela em Castelo? Sim. Será que é? Não, Valduga. Casa Valduga, mano. Fui na Casa Valduga. E onde é o melhor espumante, melhor champanhe do mundo. Sim. E eles ganharam isso na França. E os franceses tiveram que engolir esse título do Brasil. Então, isso mostra realmente a qualidade dos vinhos aqui, né? É, principalmente as espumantes eram bem conhecidas lá no Rio Grande do Sul. Sim. E daí os vinhos também agora começaram a se polarizar pras outras cidades. E a gente gostava muito dos vinhos de lá. E a gente pensou, né, por que não trazer pra cá pra todo mundo também experimentar, né? E aí a gente vai poder degustar aqui e as pessoas podem também comprar, levar pra fora. Também podem contratar vocês pra pequenos e ver o que vocês pensaram nessa estrutura de negócio. Sim. A nossa ideia inicial era poder realmente proporcionar o que a gente gosta pra todo mundo, assim, né? Então, a nossa proposta inicial é ter a venda não só da garrafa, né? Pra pessoa consumir aqui, seja sozinha, seja, né, um casal, seja com amigos. Mas também a gente vai ter a venda da taça, né? Então, às vezes a pessoa, a taça proporciona a ela conhecer, né? Mais rótulos de vinho. E a gente também vai trabalhar com essa ideia de delivery. Então, é algo que a gente hoje já trabalha. A nossa ideia é manter isso. Porque o conforto da casa, às vezes, também é um momento que o vinho cai bem, né? Então, a nossa ideia é manter. E também a ideia da harmonização. Então, a gente tá com um projeto que a gente iniciou faz um mês e meio, mais ou menos. Que é os cursos de vinho, né? O curso de introdução ao mundo do vinho, que a gente chamou. Então, a gente faz aí os cursos que é em torno de uma aula, mais ou menos, uma aula introdutória. E a gente começou com aulas onde a pessoa começa o que a gente julga o básico, assim, a introdução mesmo, né? Desde o conhecimento dos tipos de taça, dos tipos de vinho, do terroir, né? Todo esse cultivo, a roda de aromas que explica um pouquinho o que você sente, né? Os prazeres que o vinho te traz. E aí, depois, a gente entra com a parte de gastronomia e da degustação do vinho junto. Então, a nossa ideia, realmente, é trazer toda a variedade que a gente aprendeu lá no sul, né? Que já tem, né? Muito forte essa parte do enoturismo. E é a vivência do enoturismo. Quando a gente passeia por lá, em cada lugar que a gente vai, eles querem nos educar. Pra entender, realmente, que é uma bebida mágica. Não é uma bebida como outra qualquer. E, como eu falei, abrindo o programa, ele tem a ver também com essa qualidade de vida. Não só porque, quando a gente toma vinho, ele tem um ritual, tem essa coisa do... Ele tá ligado a outra coisa. Quando a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa e toma uma tacinha de vinho. Quando a gente vai brindar com alguém. Quando a gente tá com os amigos. Em todos os momentos. E também na questão da uva, do resveratrol mesmo, que faz bem pra nossa saúde. Uma tacinha por dia, né? Obviamente. Ou mais, se você vier no final de semana aqui. Aliás, eles vão abrir de que dia aqui? De terça a sábado. De terça a sábado. Das cinco e meia às onze e meia. Tá. Então, agora, eles abriram no momento certo, onde as pessoas fazem confraternizações. E pode, inclusive, fechar todo o espaço, né? Pode. E aí, como que faz? A pessoa fechando o espaço, só paga e consome? Como que fecha isso com vocês? Assim, a nossa ideia é a gente, como a gente conseguiu construir três ambientes, né? Então, a nossa ideia é ter um ambiente focado nessa parte de confraternização, de um evento mais fechado. Dependendo o número de pessoas, a gente pode, sim, vir a fechar a casa toda. A nossa ideia é proporcionar o espaço. Então, o espaço tá aberto pra todo mundo que tiver interesse, né? A nossa ideia é proporcionar o espaço e a pessoa vem e constrói com a gente dentro das opções que a gente tem. Ou se ela tiver alguma ideia diferente. Hoje, a gente também fez uma parceria com uma chefe de cozinha, né? Então, ela tem essa flexibilidade, né? De construir com o cliente também. Então, assim, ah, eu quero diferenciar uma geleia. Eu quero algum ajustezinho. Que, às vezes, a pessoa tem aquele toquezinho dela. A gente consegue construir também. Gente, eu achei tão bom. Então, fica aqui na Goiás. Que é aqui no coração do Boqueirão. Tem estacionamento na porta. Tem ambientes reservados. Se você quiser fazer uma coisa mais reservada. Você pode reservar só um espaço. Eu já falando, mas eu acho que é assim. Com certeza. Só um espaço ali em cima. Enfim, pode ficar só aqui. A sacadinha. Que aí, um momento especial. De um brinde especial. O bar, você pode vir aqui, sair do seu serviço rapidinho. E vem tomar uma tacinha de vinho. E relaxar e comer uma comedinha. Eu conheci, justamente, os meninos em um evento lá na Casa do De Boa. É verdade. A gente começou com festa. Eu adoro, olha, já dá certo. Quando a gente conhece as pessoas no momento de festa, é bom. Da Amanda, da Lilibete. E eles estavam fazendo ali a degustação. E eu, naquela coerinha, daqui a pouco eu parei para o filho. E, gente, primeiro, super educados. Um sorriso. Uma felicidade. Isso faz toda a diferença. Os vinhos gostosos. E aquela comidinha diferente. Porque, quando eu olhei, falei, gente, que coisa diferente é essa. Que legal. O cone de frios. O cone de frios. Que foi o convite que você mandou também para as pessoas para mostrar que inaugurou a casa. Isso também é uma ideia para as empresas que querem fazer um crítico comitê. Vocês vão até lá. Com certeza. Com certeza. A nossa ideia é fazer também essa ideia de levar a qualidade de vida. É a gente construindo o que o cliente... A gente sempre fala que a nossa ideia é que o cliente vire nosso amigo. Que a gente possa construir com ele. Então, não só receber assim. Nada engessado. Tudo bem vinhando junto com eles. E aí, vocês estão trabalhando com a melhor forma. Só com alegria. Isso. Vinho, só alegria. Só alegria. Vinho e espumante gelado, não tem erro. Gente, então é isso. Eu convido vocês a virem aqui no QDV. Vou virar cliente mesmo. Ainda mais agora que eu já descobri que o vinho realmente está comprovado. Uma tacinha por um dia. É vida longa. Junto com a alimentação, atividade física, sono, essas coisas, né gente? Não fumar. Enfim. Mas incluir o vinho. E muito mais que isso. Colocar no seu dia a dia a pausa. Colocar no seu dia a dia a conversa com os amigos. A conversa com quem você ama. Pausar. Nossa vida está tão corrida. Ela está tão no piloto automático. As pessoas estão vendendo para a gente que tem que produzir, produzir, produzir. Calma. A gente tem que sentar, reunir. Falando em longevidade. De novo a chave que está estudando isso. Agora está falando. Mas tem um documentário no Netflix, o Blue Zones, que é a zona azul, onde eles foram estudar as regiões do mundo onde tem pessoas mais longevas. As pessoas que têm mais de 100 anos. E uma das coisas que, lógico, alimentação, atividade física não precisa, porque lá eles se movimentam muito. Entre outras coisas, o mais forte é viver com amizades, com amigos, com reuniões, com fraternizações. Então, coloquem isso na sua vida. Coloquem QDB na vida de vocês. Isso aí. Sucesso. Obrigado, obrigado, obrigado. Ainda vou mostrar muito mais para vocês. Obrigado. Sejam convidados, estão convidados também a conhecer a nossa casa. Foi toda feita com muito amor, muito carinho. Então, esse convite está estendido aí para todo mundo. A gente consegue enxergar. 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 Obrigado.